E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo abaixo de um vídeo meu. Dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Pokéball. E mano, se você gosta desse vídeo já deixa aquele like boladão. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é o botãozinho vermelho aí. Clicar naquele sininho, que é o bagulho da notificação, pra você não perder nenhum vídeo meu quando eu lançar, né? E mano, principalmente, deixa aquele seu like boladão pra estar fortalecendo o nóis aí, beleza? E velho, desta vez eu vou fazer algo muito da hora, vou fazer algo que eu tava querendo muito, que é um time de fantasmas. Que fantasma e dark são os dois elementos que eu mais, mais gosto, né? São os meus favoritos. Até entanto, o meu Pokémon favorito é o Gengar, que é um fantasma, né? Então, dessa vez eu vou montar um time fantasma e se vocês gostarem eu posso montar um time dark na próxima. Lembrando que já tem o round-down, então eu posso pegar mais alguns Pokémon darks, né? Enfim, eu preciso de alguns Pokémon, eu não sei se vai dar pra montar um time exato, porque aqui eu não sei se tem todos. Se eu não me engano, não tem todos. Mas eu vou capturar todos que sejam fantasmas, se der pra nós montar um time, falta cinco. Então tem o, tem o sideblade, tem, deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar, tem aquele Driflbunk, aquele balãozinho, tem Medrinha Azul, Chandelure. É, eu acho que vai dar, acho que vai dar pra montar um time sim. Acho que vai dar pra montar, o problema é achar. No último episódio eu tinha chato, Chandelure, só que eu acabei não capturando. Aqui um... Vem cá, filha da mãe, eu vou captar C. Será que você é pequenininha, mas... Não tem problema. Opa, Medrinha Azul, Medrinha Azul! Isso aqui, isso aqui, vem cá. Vem cá. Vem cá. Já captamos ali o Driflbunk. Driflbunk! Ela vai ver se ela faz um eco, ela não fala, é uma engraçadinha. Vem cá, fi. Vem cá, fi! Entra nessa pokebola aí, cara. Nossa, a pena vai ter que evoluir em todos vocês. Mas não evoluir porque não é bom. Quebrou? Oxi. Oxi. Oxi, fica aí, fi. Gryber! Fica na pokebola, Medrinha Azul! Seja vacilona, não! Falta não achar o Chandelure ainda. Que vai ser o mais hard, eu acho. Que é o Chandelure. Ele é bom, hein? É um pokémon bom, hein? Um pokémon fantasma fogo. Um ótimo pokémon. É... Vai, fi. Entra essa pokebola aí. Ah, isso aí é 100% vacilo, hein? Tô olhando se é o seu vacilo, hein, Medrinha Azul. Tô olhando se é o seu vacilo aí, hein? Ah, tem o Godeluck também. Ele é fantasma, né? Vamos capturar ele também. Aí, montamos um time. Vai dar certinho. Godeluck também é um pokémon fantasma. Oh, mas não. Tá de vacilo já. Na moral. Na moral, Medrinha Azul! Você tá de vacilo! Não, eu vou até comer minha batata aqui. Porque você tá vacilando muito. Você é level 10, não é possível. Você é level 10. Você não é level 100 pra demorar tanto assim pra capturar. Você entra nessa pokebola aí, sem vacilo. Aí, fi. Agora sim, curti. Sem vacilo. Beleza, então temos 3 já. Temos 3. Godeluck vai formar 4. 5. Não, vai faltar 1 ainda. Vai faltar 1 ainda. Porque é o Gengar. Deixa eu ver se eu consigo captar esse aqui. É, vai faltar 1 ainda. Não, tem o Cyblade. Tem o Cyblade, tá certo. Vai fechar. Junto com o Cyblade, fecha. O problema é achar o Cyblade. Eu acho que até agora eu só vi 1 Cyblade até aqui só. Se não, eu só vi 1 só. É... O que que eu tô fazendo no deserto mesmo? O que que eu tô fazendo no deserto? Sou besta? Eu devo ser besta mesmo. Deixa eu só fazer mais pokebolinha aqui. Não vamos jogar fora, né, gente? Não vamos jogar fora, né? Porque, né... Tá, vamos pensar aqui, tá. Eu tenho o Godeluck. Vai ficar 4, né? Gengar. Diffleum. Midrassus. É, daí mais... É. É, tá certo. O problema vai ser achar o Shanlur. Shanlur vai ser o mais difícil achar. Do meu ponto de vista. Mas deixa eu vir aqui já pegar então o Godeluck. Porque ele é fácil, né? Ele é o que mais tem. É muito fácil achar ele aqui. Bom, sempre tem no deserto, né? Não é dessa vez que eu quero ele que não vai aparecer. Talvez aconteça isso, né? Porque é aquele ditado, né? Quando você quer, nunca aparece. É... Deixa eu pensar aqui. Se vai... Olha só, galera! Olha só que apareceu aqui! Se não é... O Pokémon! Deixa eu capturar esse Pokémon aqui. Só pra... Que ele vai fazer um Tiranitar. Vocês estão pedindo muito Tiranitar perfeito. Então eu vou capturar aqui. Não vou perder essa chance. E vou capturar ele aqui. Pra nós fazer o nosso Tiranitar bão. Tiranitar bão mesmo. Bão! Não, mas vai ser impossível que eu capturasse esse Pokémon aqui. Sério. Eu não sei porque esses Pokémon são tão difíceis de cap... Desculpa, galera. Eu não tenho paciência. Eu chego ao ponto, sim, que eu não tenho paciência de ficar esperando. Opa! 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 Venha pra mim! Vamos ter que evoluir você! Boa! Aí! Beleza! Então agora falta o quê? Chandelure e Cyblade. Eu realmente não sei onde eu vou achar um Cyblade. Não lembro onde eu achei ele. Foi na mata? Eu não lembro. Então azedou o frango. Azedou o pé do frango. Porque eu não sei onde eu achei um dele. Mas! Nós acham. Na verdade ela vai ter que ficar voando. Até a... Eu sei que o Chandelure apareceu lá no spawn. Já foi várias vezes. Sempre achei ali ele. Só que eu nunca parei pra capturar ele. Né? Aí que tá. Eu marquei. Eu marquei. No episódio passado, se você perceber bem, galera. Apareceu um. Apareceu um. Só que eu, bobão aqui, nem sequer me toquei. Né? Nem sequer me toquei. E eu falei que eu ia fazer um time pra você. Mas, sabe? Nem me... Nem me veio a cabeça. Nossa, melhor eu capturar aqui. Igual que eu fiz com o Silavitar. Quando eu for fazer um episódio assim. Nós já tem o Pokémon. Tá ligado? Nós já dá um avanço. Tal. Já fica melhor. Fica mais dinâmico o vídeo. Mas não. Eu nem me toquei. Agora eu tenho que ficar aqui. Procurando. Igual um bicho. Ai, meu parço. Ai, meu parço. Vamos ter que procurar, né? Até achar. Mas ele só aparece à noite. Aí que tá. E já tá de dia. Então não vai ter. Então não vai ter que esperar ficar à noite. O ruim é que eu não... O ruim é que demora pra ficar à noite, tá ligado? Vou ter que esperar ficar à noite mesmo, mano. Não tem escolha, mano. Eu não tenho escolha. Não aparece. Não aparece nada aqui pra mim, mano. Não vacilo. 100% vacilo. Bom, vamos esperar ficar à noite aqui? Quando ficar à noite eu volto. Enfim, galerinha. Deu uns probleminhas aqui. Mas não tem problema. Já voltamos. E deixa eu ver aqui, cara. Eu tenho que... Na verdade, eu tenho que sair atrás de... De pokémon que falta. Hum... Deixa eu ver aqui. Eu preciso de... Dois pokémonos. Deixa eu deixar esse aqui. E deixar esse aqui. Faltam-me dois pokémonzinhos. Falta dois pokémonzinhos pra mim. Com esses dois pokémonzinhos. E aí já fica bala. Já começa... Já fechamos um time. Só quero ficar assim pra ficar bonitão mesmo. E aí... Eu pego o Haldau pra ir salpando eles e evoluindo eles. Mas agora, tipo, não vem ao caso. Porque, tipo, nós temos que sair procurando mesmo esses dois pokémon. Que é o Cyblade e o... O Chandelure, né? Que é o... Ou... Só que não spawnam o Chandelure. É muito difícil o Chandelure estar spawnado. Normalmente é o Lampard ou o Lick... Lick, Lick, Lick. Ah, aquela velinha. É, que é uma velinha. É mó bonitinha. Eu acho muito fofinho. É mais fácil achar ela do que o Lampard. Mas... Spawn os dois, né? Os dois tem a chance de spawnar. Só o Chandelure mesmo que eu lembro... Que eu lembro... Não spawna tão fácil assim. A não ser que seja... Não, não spawna. Porque ele é igual o Gengar, tá certo? Não spawna. Até onde eu sei, não spawna. Porque eu nunca vi. Mas se spawnar, também não tem problema. Deixa eu ficar andando por aqui. Porque eu sei que eles ficam em mata. Então, tipo... Não eles ficam em mata. Eles ficam no... É, no Pântano também eles ficam. Pelo fato do Pântano ter aquela torre. Mas... É, não é verdade. Não faço nem ideia do que eles ficam. Eu sei que eles ficam à noite. Eu sei disso. Então, aparecendo um, tá bom. Tá ligado? Aparece um aqui. Eu já fico super feliz. Mas deixa eu continuar aqui. Pra ver o que nós conseguimos fazer. Se nós conseguimos achar ou não. Mas eu acho que nós conseguimos sim. Porque, tipo... Eu já achei. Só que eu não capturei. Então, eu sei que tem. Só preciso de sorte. E... Tá, sorte. Meu Deus. Tá ligado esse Creeper. Pera aí. Ah, não. Eu achei que era um Creeper. Fui enganado. Fui enganado. Não é um Creeper, não. É só a cabeça dele. Que besta que eu sou. Que besta. Vamos continuar andando por aqui. Pra ver se nós não conseguimos achar o... Parece que eu ouvi barulho de Lamparin. Não, não, não. Pensei que é pra cá. Mas... Espero que nós conseguimos achar. Mas ficar, tipo, bem suavão. Tá ligado? Mas eu acho que nós... Ah, sim. Já estão os dois minutos aqui, já, mano. É pra ter spawnado. Já estão mais dois minutos, né? Que eu fiquei um tempo parado e tal. O que tem ali? Ali tem um Cyblade. Ali tem um Cyblade, moleque. E quando tem um Cyblade, o que nós faz? Nós captura. Vem cá, Cyblade. Ah, tem... Os dois são aqui. Os dois são aqui. Calma, 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 calma. Lamparin. Lamparin. Eu falei já que eu tinha visto spawnado aqui, galera. Eu falei pra vocês. Vem cá, fi. Tá de boa, né? Tá de boa, né? Capturei o Lamparin. Vem cá, Cyblade. Seja meu. Não seja besta. Não seja besta e seja meu. Ah, que bonitinho. É uma lampinha. É uma lampinha. É uma bonitinha. Vai dizer que não merece o like essa lampinha. Uma bonitinha. Deixa eu ver aqui. É, acho que tá. Só precisamos capturar esse. Beleza, capturamos. Fechamos o nosso time de fantasma. Cara, olha isso, velho. Nós temos um time de fantasma. Fechou o nosso time de fantasma. Deixa eu capturar mais um Lamparin. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Deixa eu ir capturando esses pokémons. Pra ter a chance maior de vir, tipo, perfeito. Tá ligado? Pra vir com uma Natura e boa. Apesar que, sei lá, mano. Não é tão difícil vir com a Natura e boa. A pessoa acha, nossa, mano. É bem difícil. Mas nem é não. Nem é não, mano. Nem é não. Mas se não vir também não tem problema. O Cyblade eu sei que normalmente, tipo, depende muito do pokémons. Tá ligado? Na verdade, eu não sei, mano. Na verdade, eu tenho muita sorte com essas coisas. Eu ia falar que eu tenho muita sorte. Porque, tipo, eu nunca fico muito tempo, tipo, procurando. Eu sempre consigo rápido até. Tipo, vocês veem essas paradas. Tá ligado? Porque eu mostro tudo pra vocês. Então, tipo, é muito de boa. Deixa eu capturar aqui. Não, mas tá difícil de capturar, hein? Geng, 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 gengar. Eu gosto muito. Deixa o meu gengar em paz. Deixa eu capturar. Meu Deus do céu! Xar a lamparinha não tá com problema. Preza, capsulama aqui. Bom. Eu acho que já tá bom, sim. Acho que nós já conseguimos montar. É. É. Montamos o time de fantasma. Agora eu só preciso evoluir o pá deles. O pá, o ziv deles. Evoluir eles. E blá, blá, blá. E blá, blá, blá. Essa parte aqui é a parte mais chata que tem. Mas normalmente eu faço isso em off. Porque eu já mostrei pra vocês como é que eu faço palpar. Vocês viram. Que é super, hiper, mega rapidão. Mas eu posso também mostrar pra vocês evoluindo, né? Tem isso também. Eu posso, né? Mostrar evoluindo pra vocês. Já que tem gente que gosta de evolução e tal. Mas isso aqui é o de medo. Mas, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Com esse nosso time fantasma. Nós só precisamos evoluir eles agora. Deixar eles level 100. Mas eu tô pretendendo trazer agora um time, sei lá, um time dark. Um time normal. Sabe? Um time assim louco assim que dá pra desmontar. Time fantasma eu gosto particularmente. Porque, sério, o time fantasma é forte. É forte. Porque todos os fantasmas dá pra você usar destino. Todos os fantasmas você tem como usar destino. Usando destino, logo, o pokémon vai tirar hit kill e você mata ele. Então, tipo, é uma das estratégias muito bem usadas. Eu usei isso uma vez no 24, né? No jogo. E eu ganhei muito fácil. Porque, tipo, é muito bom. É só você ter revive pra você sempre viver um pokémon. E sempre ter um vivo na hora que você ganhar. Entendeu? Pra, tipo, não dar um empate, digamos assim, né? Porque ambos vai ter morridos. Mas é isso aí, galerinha. Do fundo do coração eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like boladão. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Porque eu esqueci em Vanessa. Falou e fui! Falou e fui!